salve são molecadas sejam bem vindos a mais um vídeo de stubbleguys no canal se você curte deixa o like se inscreve compartilha ativa o sininho de notificação pra não perder nada mano e é nóis bora que bora hein agora vem com o mapa que vai vir pra nós e quem não clima mano que veio Como assim? Perdi, galera. Perdi, galera. Eu achei que eu tinha jogando, caradinha. Nossa. Tem que ter lá. Tá, porra, que bicho malandro, né? Mas não sei se ele resolveu nada. Resolveu nada pra ele. Não sei se ele, não sei se ele, não sei se ele. Eita, pega. Malucação boa, hein? Não sei se ele, não sei se ele. Top demais, galerinha. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve, compartilha. E é nóis. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.